Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre a atriz Maria Luisa Castelli, aos 90 anos de idade. Infelizmente, a mídia também esqueceu dessa grande atriz. Mas graças a Deus tem o Memória Cinematográfica, um site maravilhoso. Quando ninguém mais homenageia, lá vem o site Memórias Cinematográficas e o canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. A atriz gaúcha Maria Luisa Castelli faleceu no último dia 21 de abril de 2024, mas só foi postado pelo Memórias Cinematográficas neste dia 10 de maio de 2024. Ela era mãe do ator Paulo Castelli, que também se afastou da carreira artística para se dedicar à saúde. Nascida em Guaporé, no Rio Grande do Sul, Maria Luisa começou a carreira como atriz no teatro, na década de 50. Na televisão, começou a trabalhar ainda no Rio Grande do Sul, atuando nos teleteatros da TV Piratini, onde também foi apresentadora. Em 1963, a atriz foi contratada pela TV Rio, atuando na capital carioca, mas no ano seguinte, ingressou no alíquo da TV Tupi de São Paulo, onde fez diversas novelas, sendo a primeira delas O Segredo de Laura, de 1964. A emissora também atuou em novelas importantes, como Direito de Nascer, Antônio Maria, entre outras. Em 1969, foi para a Globo, onde atuou em novelas como A Cabana do Pai Tomás, Assim na Terra como no Céu, Pigma Leão 70, Cavalo de Aço, Os Ossos do Barão, Coro do Ouro, entre outras. De volta a Tupi, atuou também nas novelas Cheque Mate, Julgamento, Éramos Seis, Pés de Vento, A Rosa Baiana, Na Bandeirantes, A Justiça de Deus e Vida Roubada, de 1983, no SBT. Seu último trabalho como atriz foi na novela Joana, na TV Manchete. Fez também algumas participações no cinema, o bem notado Homem de Tu, Aventuras do Mário Fofoca, entre outros. Afastada da vida pública, ela vivia uma casa de repouso montada pelo seu filho, Paulo Castelli, que abandonou a carreira também há muitos anos atrás e foi trabalhar na área da saúde. Então noticiamos o falecimento da atriz Maria Luisa Castella, aos 90 anos de idade. Nossos vós se pesar a todos os familiares, amigos e fãs. Infelizmente, a mídia, até com os que estão no ar, mudou o devido valor. Imaginem que se afastou quase 40 anos. Então, não se os vós se pesar a todos os familiares, amigos e fãs da atriz Maria Luisa Castella. Mais uma vez agradecendo o parceiro Bruno Madeira e o site memoriacinematograficas.com.br. Esse é o canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. E o canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens.